Fala agradecendo a Deus pela vida, por minha família, em especial a minha amada esposa Laís, que se encontra aqui presente, e pelo privilégio de comandar essa tropa que enche de orgulho. Registro os meus sinceros agradecimentos ao excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que nos honra com sua presença, sendo o primeiro presidente da República, a comparecer pessoalmente no aniversário da Polícia Militar. Isso para todos nós, policiais militares, senhor presidente, é motivo de muito orgulho. Agradeço de igual forma nosso excelentíssimo governador do Estado e comandante-chefe Ronaldo Caiado, que como nosso presidente, sabe reconhecer o valor e a força das polícias dos Estados. Obrigado, senhor governador, pelo apoio e confiança que o senhor demonstra à nossa tropa. De igual forma, quero agradecer ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda. Minha gratidão e admiração por compartilhar conosco grandes experiências, fortalecendo cada vez mais a área de segurança pública em nosso Estado. Registro os meus cordiais cumprimentos aos nossos homenageados com as medalhas Tiradentes. Muito obrigado. Cumprimento nossos valorosos aspirantes que hoje terminam esta etapa de aprendizado para agora servir a polícia militar, comandando o policiamento nas ruas, implementando ações arrojadas próprias de quem acaba de sair de uma unidade de ensino. A polícia espera muito de cada um de vocês e sei que poderemos contar com sua garra, profissionalismo, força de vontade e amor à farda. Agradeço de forma especial a presença de todos os nossos convidados, os quais não estarei nominando pelo grande número de pessoas que estão prestigiando nossa solenidade. Saiba que somos eternamente gratos por estarem ao nosso lado em um momento tão importante. sinto-me realizado ao comemorar os 161 anos de existência da Polícia Militar de Goiás em um dia tão festivo como hoje, marcado por homenagens, condecorações e a formatura de 105 aspirantes. A Polícia Militar de Goiás vive hoje um de seus melhores momentos, fruto do compromisso que o excelentíssimo governador Ronaldo Caiado tem com a nossa instituição e do trabalho realizado por policiais militares que fizeram e fazem parte dessa trajetória de lutas, superação e desafios. Graças ao investimento na área de inteligência e qualificação dos profissionais, estamos vivendo um momento diferenciado. Até julho deste ano, já contabilizamos a apreensão de cerca de 40 toneladas de drogas. Essa locução eu tenho que retificá-la, pois ontem, em menos de 24 horas, a Polícia Militar apreendeu mais 4 toneladas de droga, ou seja, retifico 44 toneladas. Os números são expressivos em aumento na área de abordagem, operações policiais, armas e foragidos apreendidos e resulta do trabalho incansável realizado por nossa tropa em todos os 246 municípios e ao longo de todas as divisas territoriais do nosso Estado. Graças à integração com as demais forças de segurança pública e ao compartilhamento de informações, a PM passou a mapear e compreender a dinâmica das ações criminosas e assim tem conseguido se antecipar a elas, implementando ações incisivas e cada vez mais eficientes, atuando com estratégia e principalmente com inteligência. Sabemos que ainda temos muito a avançar, mas os números comprovam que estamos no caminho correto. Nossa corporação atingiu um alto nível de credibilidade, tanto que constantemente outras corporações visitam o nosso Estado para conhecer o que temos de excelência e buscarem inovações. Nossos colégios militares são referência nacional, uma porta para a Polícia Militar resgatar valores, civismos, cidadania em nossas crianças e jovens, contribuindo positivamente para um futuro promissor para o adulto da manhã. Na área operacional, nossas especializadas ganharam força com a criação do Batalhão Rural, que irá dar maior efetividade ao policiamento, trazendo maior segurança ao homem do campo e maior integridade com a comunidade rural. Nossa tropa é respeitada pela sociedade de bem e temido por aqueles que desviam para o mundo do crime. As tropas têm um alto poder de eficiência e transmitem segurança a quem precisa e temor à bandidagem. Em 2019, mais de 100 organizações criminosas que atuavam em Goiás foram desarticuladas. E é com muito orgulho que digo que, desde o início do ano até o presente momento, não houve nenhum registro conhecido como o novo cangaço em nosso Estado. Hoje, o que se noticia são as várias quadrilhas desarticuladas, durante a fase de preparação do crime ou no momento em que tentam concretizar suas ações. Basta verificar a grande quantidade de explosivos apreendidos. Para finalizar, agradeço de forma muito especial a todos os oficiais e praças que lutam diariamente a todos os oficiais e praças que lutam em Goiás foram desarticuladas. Obrigado. 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 Uma esperança enorme sobre os ombros de Vossa Excelência e de todos nós que comulgamos com a mudança do país, presidente, nós recebemos, Vossa Excelência, um país, eu, um Estado, um verdadeiro vandalismo praticado em toda a estrutura de Estado durante esses últimos anos. O que prevaleceu não foi o espírito público, muito menos o espírito republicano, foi muito mais o interesse do enriquecimento ilícito ou de querer construir patrimônio com dinheiro público. Sei das dificuldades de Vossa Excelência em uma proporção muito maior que a nossa em Goiás. São mais de 20 anos que nós temos que romper essas estruturas e deixarmos a população brasileira poder respirar liberdade e fazer com que o dinheiro público chegue a cada família nesse nosso país querido que é o Brasil. Aos aspirantes, a vocês formandos, vejam bem a responsabilidade na data de hoje. O presidente da República concede o nome dele à turma. Nunca tivemos aqui, bem relatado pelo coronel Brum, a presença de um presidente da República no aniversário da Polícia Militar do Estado de Goiás e nem na formação dos acadêmicos da nossa Escola da Polícia Militar. É uma honraria, é um carinho especial que o presidente tem por vocês. Eu estava presente no Palácio do Planalto quando o presidente dava a posse ao presidente do BNDES. Antes do seu pronunciamento, ele rompeu o cerimonial e deu que a comitiva representava, representante da turma dos 101 formandos, fosse aplaudido e da parte dele, ele as recepcionou batendo continência. Muito obrigado, senhor presidente, por esse carinho que Vossa Excelência tem pela nossa Polícia Militar. Quero agradecer aqui a minha primeira, a nossa primeira-dama, a minha esposa Gracinha, ao vice-governador Lincoln TJ, aos aspirantes Luiz Paulo Leite e Bolsonaro e aqui tive a oportunidade de conhecer seu pai. Tive a oportunidade de acompanhar o seu tio no momento da entrega da espada. A emoção tomou conta, as lágrimas vieram, no sentimento de que, sem dúvida alguma, é um orgulho na tradição da família. Mas nós sabemos também o risco que todos vocês correm para preservar a segurança pública e dar condições a toda a população do Estado. ao seu pai, Renato Bolsonaro. O senhor pode saber que Goiás tem orgulho de receber o seu filho e que, indiscutivelmente, pela trajetória da família, ele saberá fazer aquilo que todos nós temos falado desde o momento que assumir o governo do Estado. em Goiás, o bandido muda de profissão ou muda do Estado de Goiás. Isso tem acontecido, seu presidente. Saúdo o meu secretário Rodney Miranda, homem experiente, de longa capacidade, extremamente dedicado ao trabalho. Homem que conseguiu trazer e construir a integração das polícias no nosso Estado de Goiás. Trabalhamos em sintonia completa com a Polícia Civil, com a nossa Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com todos os agentes também penitenciários. Fazemos um trabalho conjunto na informação para podermos ganhar essa luta contra aquelas facções que sequestravam o povo goiano e que hoje o povo goiano respira liberdade. Eu quero cumprimentar o comandante da Polícia Militar, Coronel Renato Brum. Ao presidente, aqui aos representantes da Assembleia Legislativa, Coronel Adair Hilton, deputado estadual. Ao também Tribunal de Justiça, desembargador Nicomedes Domingos Borges. Ao nosso chefe do comando de operações especiais, general de brigada, Mário Fernandes. Ao procurador-geral de Justiça, Hilton Flávio Weck. Ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Paulo Sérgio Pimenta. Ao deputados federais, Vitor Hugo, líder da bancada de vossa excelência do governo na Câmara Federal. Zacarias Calil, deputado federal. Glaustin da Focus. Hélio Lopes, do Rio de Janeiro. A todos homenageados e aos demais deputados estaduais que se fazem aqui presentes. Senhor presidente, tenho que confessar aqui que com as dificuldades que recebi o Estado, se eu consegui transpô-las, foi devido ao apoio que eu recebi da nossa Polícia Militar e das Polícias no Estado de Goiás. Quando todos fomentavam a paralisação, a Polícia de Goiás me estendeu as mãos e me deu capacidade e condições de governabilidade. Mas com isso, presidente, um Estado onde o número das pesquisas mostravam que a saúde e a segurança pública batiam quase patamares idênticos e hoje, com sete meses, a aprovação da segurança pública em Goiás chega a 94%, dando a amostra real que aqui nós avançamos no combate à criminalidade. de uma maneira inteligente, não é aquelas pequenas prisões de faz de conta, mas conseguimos desbaratar as quadrilhas, conseguimos avançar com inteligência e com toda essa interface. Nós conseguimos chegar à condição que chegamos hoje. Mas eu quero, senhor presidente, dizer que nós, goianos, pode ter certeza, passando por todo esse momento, mas nós saberemos recuperar esse Estado de Goiás. E Vossa Excelência pode saber que pode contar com o governo do Estado de Goiás como seu forte aliado na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa e como governador do Estado de Goiás e também no Senado Federal. Presidente, Vossa Excelência esteve em Goiás três vezes e dia 31 agora pela quarta vez. Eu sei que está provocando muitos ciúmes, presidente, mas é um carinho grande que Vossa Excelência tem pelo Estado e pela nossa amizade. Aqui em Goiânia, a segunda vez, Aragarças e dia 31 na cidade de Anápolis. Goiás não tem como lhe agradecer. Graças ao apoio do senhor, eu tive condições de abrir 55 leitos salvadores para que nós pudéssemos atender o Hospital Materno Infantil com Crianças Graves. Graças ao apoio da verba do senhor, conseguimos hoje abrir 40 leitos de UTI no interior do Estado de Goiás. Conseguimos, senhor presidente, avançar também dentro de uma aliança junto com o general Francisco e também com toda a Força Armada nos ajudando na Operação Tapa Buraco ou nos momentos que nós tivemos a ruptura das nossas rodovias que foram totalmente destruídas em momentos de grave temporal. Tenho sempre, no governo do presidente Jair Bolsonaro, o apoio para superarmos as dificuldades que ainda são muitas. Mas eu tenho certeza absoluta que Goiás é muito maior do que seus problemas e o Brasil ainda é muitas vezes maior e no final da gestão de Vossa Excelência nós teremos um país que será expoente no cenário internacional para dizer que vamos viver com cidadania, com dignidade. Vossa Excelência determinou mudanças de regras e de postura. O dinheiro do BNDES hoje é para ajudar o desenvolvimento do nosso país. Não é para fazer ali enriquecimento de campeões, entre aspas, financiadores de campanha. Não é para financiar ditaduras na América Latina e muito menos na África. É para poder fazer um governo que tenha transparência completa dos seus gestos. Por isso, presidente, nos tenha como seu aliado. Companheiro de embates, como sempre fomos, na tribuna do Congresso Nacional. Jamais nos acovardamos diante dos momentos difíceis e resistimos tudo isso. E o povo brasileiro tem dito a todo lugar que Vossa Excelência passa. Mito, mito, mito é exatamente o sentimento do povo goiano que aqui também lhe recebeu de corações abertos. Olha, passava com o presidente em Aragarças. O carro não andava a mais de 50 metros. O povo tomava as ruas. Ele descia, era quase carregado pela multidão. De cada 50 metros era a população que invadia num sentimento de esperança. E é isso, presidente, que nos tira noites de sono. Como Vossa Excelência, eu também tenho a preocupação. A esperança está depositada em proporções de milhares e milhões de vezes maior nos seus ombros, mas também no nosso. Por pequeno que seja o nosso Estado de Goiás, Vossa Excelência sabe que é um povo guerreiro, que ele estará ao seu lado e que nós vamos mostrar que esse Brasil, no final da nossa geração, presidente, que temos uma idade parelha, mas, ao mesmo tempo, vamos achar um Brasil que essa juventude vai poder bater no peito e dizer eu me honro de ter tido os governantes corajosos, éticos, dignos, competentes na prática de gestão e no respeito ao dinheiro público. Então, seu presidente, hoje é aniversário da nossa Polícia Militar. É formatura desses jovens aqui que entram para a Polícia Militar de Goiás. Mas nós hoje, goianos, queremos é agradecer, aplaudir e dizer muito obrigado pela presença de Vossa Excelência aqui nessa terra querida, que é a extensão do seu Estado natal, que é a cidade e o Estado de Goiás. Muito obrigado, um grande abraço, sucesso a todos e vamos, minha gente, a nossa Polícia Militar, a nossa gloriosa, de cabeça erguida, competente, com os cursos de profissionalização em cada uma das áreas, trazendo aqui brasileiros de todos os quadrantes desse país, tendo nós orgulho do que vocês já demonstram em sete meses. Eu tenho a certeza que, em breve, o presidente da República também vai nos chamar, pedindo aí uma classificação das polícias militares no Brasil. E eu quero estar à frente com todos vocês, na esplanada dos ministérios, para dizer que nós conseguimos combater o bom combate e derrotar todos os criminosos do nosso Estado, e implantar a paz e a tranquilidade para os goianos. Muito obrigado, parabéns a toda a minha Polícia Militar pelos 161 anos. Muito obrigado por dizer. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento a palavra do Excelentíssimo Presidente da República, Jair Bolsonaro. É no combate que o infante é forte, vence o perigo, despreza a morte. Meus jovens aspirantes, o futuro se abre na frente de vocês. Não existe satisfação melhor do que servir ao seu Estado e ao seu próximo. Tenho certeza que essa missão será muito bem cumprida. Prezado governador Ronaldo Caiado, muita coisa nos une. Lembro-me, idos 1989, eu era vereador no Rio de Janeiro e eu vi num carro fazendo campanha para presidente da República. Tu é um cabra muito corajoso, momentos completamente adversos. Mas eu agradeço a Deus pela minha vida. E também a Deus que pelas mãos de muitos de vocês, entre Ronaldo Caiado, ter chegado à presidência da República. Não é fácil, Caiado. Encontramos um Brasil e você um Estado, quebrado economicamente. O Brasil quebrado também, atingido na sua alma, numa crise ética e moral nunca visto na história do Brasil. O desafio que nós temos pela frente é enorme, mas temos uma coisa maravilhosa ao nosso lado. Esse povo goiano, esse povo brasileiro ao nosso lado. Povo esse de Goiás, povo esse de Goiás, prezado Caiado, que nós devemos fidelidade e lealdade absoluta. Vocês nos conduzem, vocês nos conduzirão para o destino que merece Goiás e que merece o nosso querido Brasil. Jovens aspirantes, há 42 anos eu recebi a minha espada na Academia Militar das Agulhas Negras. A vida se faz de momentos. E esse momento vai marcar a vida de vocês para todo o sempre. Mais ainda, tendo em vista o meu passado e o do Caiado, vocês podem chegar ao lugar que vocês acham que devem chegar. O sacrifício, a abnegação, o esforço e o patriotismo farão vocês cada vez melhores do que já o são hoje em dia. Eu quero também dizer que estou muito honrado com o convite, muito honrado também com o nome que empresto a essa turma maravilhosa. Isso não tem preço. A nossa responsabilidade aumenta e muito, porque sabemos que a todo momento seremos observados por vocês. Isso é motivo de orgulho e satisfação para mim. Tenho certeza que conseguirei, com a ajuda desse povo maravilhoso, colocar o Brasil no local destaque que ele merece. E vocês, com amor, com galhardia e com coragem, trarão a paz necessária ao nosso querido povo goiano. Meus aspirantes, autoridades aqui presentes, já nominadas, meu muito obrigado mais uma vez. Cada vez mais eu me sinto um pouquinho mais goiano também. Meu muito obrigado a todos vocês. O meu jargão, que usei no passado, emprestei uma parte do Exército Brasileiro e a outra parte dos cristãos. É o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Meu muito obrigado e Deus abençoe a todos vocês.